Não atendi porque não quis, mas a ligação eu vi Não atendi só pra fazer pirraça Suas mensagens eu também não li, antes de seu excluir Me largou agora é fuck love ou cachaça Não atendi porque não quis, mas a ligação eu vi Não atendi só pra fazer pirraça Suas mensagens eu também não li, antes de seu excluir Me largou agora é fuck love ou cachaça Papo de amiga, sabe como é que é? Só bota a pilha, de ver quem ela não quer Oh menina, não se precipita Tem mais de dez na lista querendo o que tu tem O término foi seu, isso não foi escolha minha Você também é rodão, por favor não discrimina Sabe sua amiga, aquela tal de Patrícia Tá me chamando no Insta, perguntando se eu tô bem Reclamando a bebida do jeito que eu levo a vida Você vai ou você fica, as duas opção não tem Bateu bad, não liga, esquece, some da minha vida Tô fudendo suas amiga que sempre falava bem Não atendi porque não quis, mas a ligação eu vi Não atendi só pra fazer pirraça Suas mensagens eu também não li, antes de seu excluir Me largou agora, é fuck love ou cachaça Não atendi porque não quis, mas a ligação eu vi Não atendi só pra fazer pirraça Suas mensagens eu também não li, antes de seu excluir Me largou agora, é fuck love ou cachaça Fuck you